Falando cara Essa mira aqui Essa coisinha foi boa vei Olha, nota ai Tô nota, nota Morri pra scout Sai, sai, sai Deixa o meu relato, sai fora Cabe, cabe O que eu preciso do porco desse cara vei Mano sai, na moral Sai fora vei Não, não, sai, sai Sai, sai, sai Ai